cheguei na medida que vocês forem chegando, vão dando um oizinho espero que a internet esteja funcionando, já tem gente chegando, pode dar um oizinho, boa tarde eu acredito que aqui a minha internet vai de repente demorar, oi Carla, prazer, oi Cris, Sandy, obrigada pela presença de todos vocês nossa, Rio Grande do Norte, eu sou do Rio Grande do Sul oi, oi Cássia gente, oi Letícia, boa tarde, boa tarde para todo mundo aqui no sul, uma tarde gelada oi Cássia, obrigada oi Patrícia, Cláudia, gente, obrigada mesmo pela presença de todo mundo ai, já tem coraçãozinho subindo, oi, olha o coraçãozinho da Nina e da Mone oi, gente da Argentina, hola, como están, aqui, estoy muy bien gente, obrigada, hola Priscila nossa, gente, oi Aninha, brigadão né, Feltro Fácil, muito obrigada bom, gente, né, eu sou uma pessoa meia pontual né, o meu nome é Aline Sol eu sou da Fábrica da Arte e é um prazer enorme, enorme ai, gente, é muita gente, sobe muito rápido os comentários, tá é um prazer enorme poder estar aqui na página da Feltro Fácil dividindo com vocês um pouquinho do meu conhecimento de feltro né, eu sou professora de língua portuguesa, né, então vamos dizer assim, prática e até dar aula eu até tenho umas, né, assim, em live, é minha primeira vez, tá, tô estreando nessa área, gente, é muito comentário, muita gente, obrigada, eu não tenho como ler todos, tá gente, muito obrigada ai, que bom, oi, oi, muitos coraçõezinhos subindo, gente, é muito emocionante já quero de antemão, assim, agradecer de coração o Wilson e a Isis pela oportunidade de poder estar fazendo esse trabalho hoje, gente, é muito emocionante oi, oi, ai, 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 gente, se eu tremer, se eu gaguezar, é nervos e emoção ao mesmo tempo, tá, gente, pode ter certeza disso bom, a gente tá aqui, né, já tem bastante gente ali pra prender essa capinha de celular, né que é uma peça basicazinha, né mais fácil da gente fazer, eu peguei um cactus, fiz uma carinha kawaii, né? Pra gente proteger o nosso celular e tem outras utilidades que durante a live eu vou mostrando pra vocês, certo? Pra que vocês possam ver um pouquinho melhor o meu trabalho, eu optei em virar o telefone depois, tá? Vou estar tentando ver os comentários, o máximo possível dos comentários. Se eu não conseguir responder algum comentário no ar, tá? Gente, Pernambuco, Santa Catarina, São Paulo, Colômbia, é de todo lugar, é muito emocionante mesmo, tá? Muito obrigada. Se por acaso eu não conseguir ler o comentário, aí eu vou passando, eu leio depois mais tarde e respondo pra todos vocês. Oi, Inésia! Isso, que legal! Ai, ai, obrigada, gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui, né? Mas vamos lá, porque a nossa tarde tem que ser produtiva, né? Todas nós... Mestre, obrigada! Todas nós trabalhamos bastante, né? E precisamos do nosso tempo pro nosso trabalho, né? Então vamos fazer render essa nossa tarde pra gente poder fazer capinhas lindas pros nossos celulares ou outras coisinhas a mais. Oi, Lia! Tá, gente? Vamos lá. Então eu vou virar o telefone pra que vocês possam ver um pouquinho melhor. Ó, Recife, gente, é muita gente mesmo, tá bom? Obrigada. Ah, de vez em quando meu filho vai passar por aí, tá? Que ele é muito curioso, embora a mamãe mandou ele ficar no quarto, tá bom? Quarto, né, filho? Vou virar aqui. Se vocês não conseguirem ver alguma coisa, esse bonitinho que vocês estão vendo ali, que eu vou pedir pra ir pro quarto, é o meu filhote. Vai, filhotinho, pro quarto. Manda um tchau, vai, vai pro quarto. O que é amor? Deu, agora vai pro quarto. Eu sabia que ele ia aparecer e que não ia conseguir fugir. Bom lá, então vamos lá, gente. Assim, a primeira parte do nosso trabalho é a gente selecionar o nosso molde, né? A gente vai lá e imprime o nosso molde, certo? Tá, Natália chegou. Natália é minha aluna. Obrigada, Natália. O molde já tá disponível na página do Filtro Fácil e é só vocês podem imprimir. Aqui tá numa folha de ofício, né? Uma sulfite normal. Mas vocês podem imprimir numa folhinha mais dura e que vai ficar melhor de trabalhar. Certo? Só um pouquinho, gente, obrigada. Dá licença, meu filho. Obrigada. Ah, meu filho quer falar, gente. Eu tenho que pedir desculpa. O meu marido vai xingar ele depois, mas vamos lá. Tá? Então, aí... Por favor, filho. Tá? Então, assim, ó. Vocês vão fazer. Desculpa, gente, meu filho, mas ele é assim mesmo, tá? Peço desculpas de coração, tá, gente? Eu tô sozinha, só eu e ele em casa não tive como fazer, né? Pra ele não estar presente. Então, vocês vão fazer. Vão recortar o molde de vocês e ele vai ficar em pecinhas assim, tá? Aqui no molde, eu até coloquei pra vocês, tá? Assim, ó. O molde maior, que é a parte de fora, de verde e o molde menor em EVA. Pode ser também em manta, pode ser em R1 e R2, em forrobel, no que vocês quiserem trabalhar. Eu aqui fiz em EVA. Eu tô olhando os comentários e não consigo ver muitos, tá? Ah, então tá. A gente vai fazer. Primeiro, a gente vai riscar o nosso molde. E o que que eu fiz aqui pra vocês verem? Vocês estão conseguindo ver? Tá legal? Dá pra ver bem a mesa, pessoal? Ah, sim. Quem puder. Obrigada, Dai. Quem puder ir compartilhando pra mais gente ver, pra mais amigos poder ver, né? Fico agradecida, né? A gente vai pegar o nosso molde, vai escolher o nosso tom de verde, né? São vários tons de verdes. A Santa Fé tem lindíssimos. Os feldos que eu uso são da Santa Fé. E vai riscar, como tá aqui. Quatro vezes o molde maior, né? E vai riscar quatro vezes a mãozinha também. Por favor, meu filho, a mãe tá trabalhando? Qual foi o combinado? Tá? E aí, vocês vão riscar do marrom. Eu escolhi esse tom de marrom pra fazer o risco. E vão riscar o olhinho na boca. Aqui no olhinho na boca, vocês já devem ter visto. Eu sempre faço um pulinho do gato, que a gente chama, tá, gente? Eu coloco fita crepe pra ser mais fácil de riscar e de cortar. Como eu risco. Onde eu tenho a fita crepe, se eu estiver falando muito rápido, eu falo demais, gente. Demais da conta. Vocês gritem aí, me avisem, tá? Onde eu uso a fita crepe, eu risco com a caneta normal, tá? Pode ser uma caneta piloto, qualquer caneta. Só segura o teu moldezinho ali onde tu colocasse a fita crepe e risca. Tá bom? Assim. Vai riscar os dois. Ah, Aline, mas daí eu consigo cortar normal? Sim, né? Vou cortar normal. Vou lá, eu vou recortar o meu molde. Pode gritar se eu estiver muito rápido, tá, gente? Ah, o que vai ser feito, Aline? Vai ser feita essa capinha de celular. Só um minutinho, tá, gente? É, por favor. Tá. Vai ser feita essa capinha de celular aqui, tá? Ó, aí a gente pode recortar normal, tá, gente? Vocês vão recortar, ó, bem normal. Certo, ó? Vocês vão recortar bem normal. Ah, Aline, mas daí vai ficar essa fitinha. Não, gente, essa fitinha a gente tira, tá? Olha, eu... A primeira vez a respeito de sentir dificuldade, eu também achei um pouquinho ruim. Eu peguei uma fita crepe e vou contar pra vocês ser mais vagabundinha. Né? Por quê? Porque a fita crepe, ela fica uns farelinhos aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Tá vendo? Não sei se dá pra ver. Tá? O que que eu faço? Eu tiro fora, ó. Pra não ficar tão feinho. Né? Eu tiro fora, tá? Bom, gente. Feito isso, vocês vão pegar ou... Vocês vão pegar o molde e recortar o menor aqui, ó. E fazer o molde de EVA ou da Forrobel. Ou vocês podem riscar o molde grande mesmo e pegar uma tesoura que não é de feltro e cortar. Como vocês vão cortar? Vocês já cortem com... Como eu consigo o molde? O molde tá disponível, Lourdes, ali na página da Feltro Fácil. Tá? Oi, Ju! Vocês vão recortar um pouquinho menor. Eu corto assim, um meio centímetro menor. E aí, o que que vai acontecer? Esse molde vai encaixar e vai ficar dentro do nosso trabalho. Dentro das duas camadinhas de feltro, porque a gente vai fazer um sanduíche aqui. Ó. Ele vai ficar um pouquinho menor do que o outro. Tá? Oi, oi. Gente, eu fui fazendo os passos. Então, se vocês não entenderem a minha didática, vocês chamem aí, tá? Que daí eu respondo pra vocês direitinho, certo? Bom, recortamos as nossas partizinhas. Riscamos. Recortamos as nossas partizinhas. O que que nós vamos fazer? Como esse aqui nós estamos fazendo, recortamos. Qual o próximo passo? O próximo passo é nós bordar. Oi, Cláudia de Alagoas. Oi, Ivânia. Oi, Fabiane. Tá? O que que a gente vai fazer? A gente tem todos os nossos pedaços aqui. Vocês conseguem ver? Ó. Vamos tirar aqui todos os meus pedacinhos. Recortamos tudo. Tudo, 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 tá, gente? Ó. Eu já deixei um passo adiantado aqui pra ser mais fácil da gente trabalhar, né? Ó. A gente vai recortar os verdes. O EVA, tá? A gente vai recortar os dois verdes aqui. O EVA. Vai, filho, por favor, pro teu quartinho. A gente vai recortar os marrons, né? Vai recortar a fitinha. Pompom. Vai recortar todas as partizinhas que vão estar recortadas. Bom, aí nós vamos bordar. Pra bordar, é interessante que a gente faça uma marcação. Tá? Eu faço de marcação, vou usar essa caneta fantasminha da piloto que some com o calor. Tá? Ai, gente, eu tenho que pedir desculpa porque meu filho tá aqui e ele me deixa mais atacada ainda. O que que a gente vai fazer? A gente tem quatro partes, lembra? A gente tem quatro partes de verdes. Quatro, quatro. A gente vai riscar numa parte pra fazer o nosso bordar. Tá? Ó. Eu já risquei aqui. Vocês estão conseguindo enxergar, gente? Oi, Glória. Prazer. Da Argentina. Olá. Eu falo um pouco de espanhol. Tá? Então, assim, ó. Vocês vão riscar pra bordar. Eu já deixei umas linhas pré-prontas, porque daí tu vai escolher. No caso, este tonzinho de verde mais claro, eu bordei com um tom de verde mais escuro. Ah, como é que a gente faz esse bordado, Aline? Bom, esse bordado é assim. Eu pego, eu uso, em todo o meu trabalho, eu uso linha de costura normal, tá? Linha de costura. Linha de costura de pequena, grande. Mas, claro, que vocês podem usar linha de pês-ponto, linha de meada, a linha que vocês acharem melhor. Certo? Eu gosto de linha de aveia. Aí, vocês peguem este moldezinho e, mais ou menos, coloquem ele só pra vocês saberem aonde vocês vão começar o bordado de vocês. Bom, como a gente faz? Ai, obrigada, Ju, que tá dando pra entender que eu falo bem rápido mesmo. Eu sou meia tagarela demais, como diz o outro. A gente vem, eu não boto, eu não dou nozinho. Eu pego ela dupla. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar, ó. E eu deixo a minha alcinha ali, tá? Aí, eu venho de baixo pra cima, ó. E saio. E, mais ou menos, eu vejo a medida que eu quero. Essa medida é bem aleatória. Tá? Cada um faz como achar melhor. Deixa eu pedir pro meu filho sair de novo, que ele tá brincando com o carrinho. Eu acho que isso vai perturbar. Filho, por favor, bota tua roupa de carrinho lá no teu quarto. Tá? Bota lá no quarto. Isso. Obrigada, tá? Meu filho. Ó. Aí, tu vai... Ai, perdão, gurias. Daí, você passa por dentro da argolinha aqui, ó. E ela vai prender. Tá? E aí, tu segue. Eu, mais ou menos, marquei. Mas, é a critério de vocês. Deixa eu botar minha pecinha aqui pra vocês verem, ó. Tá? É a critério de vocês, ó. Um vai e um vem. Tá? Um vai e um vem. Tá? 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 Fico super feliz de estar vendo mais gente aí, gente. Eu não consigo acompanhar muito. Ah, meu filho é fofo, sim, Valquiri. Mas, ele não para quieto. E o combinado era que ele ia ficar no quarto. Tá, gente? Então, assim, ó. Agora, aqui, eu resolvi que eu vou fazer o meu asterisco. Né? Como eu faço o asterisco? A Day ensinou até numa live, né, Day? Eu faço uma cruz. E depois, eu faço uma estrelinha. Aí, eu vou ter um asterisco. Bom, aí, você pode estar lá me perguntando. Ah, Aline, que tamanho a gente borda esse asterisco, né? Tem um tamanho? Como é que eu faço essa marcação? Não, meninas. Não tem um tamanho. Tá? Ó. Não sei se tá dando pra ver. O tamanho. Chile, gente, é de muito longe. Muito prazer. Gente, no Chile aqui também. Tá? É o Brasil inteiro. É a América do Sul. É um prazer enorme poder estar ensinando pra todos vocês. Então, o que a gente faz? Só que ele vai e vem, ó. Deixa um espacinho. Sai com a agulha pra frente. Vai com a agulha pra trás. Né? Aí, vai aqui de novo. Vamos fazer outro asterisco. Né? Ó. Fizemos outro asterisco. Bom. Ó. Faz a cruzinha. Primeira cruzinha. Depois, a gente faz o asterisco. Pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser de verde, pode ser marrom. Um beijo pra Portugal. Obrigada, Portugal. Pode ser marrom. Então, pode ser a cor que vocês acharem melhor. Tá? Bem a Santa Catarina. A Santa Catarina é minha terra, gente. Eu sou de Rio do Sul. Natural de Rio do Sul. Mas a minha família toda veio morar no Rio Grande do Sul, né? E veio embora. Vai seguir bordando tudo. Essa partezinha aqui, é a partezinha de trás. Tá? Na partezinha da frente, a gente não pode esquecer, ó. Que a gente vai ter que bordar uma boquinha. E vai ter que bordar os cílios. Ah, como é que eu faço pra saber a marcação dos cílios? Bom. Vai posicionar aqui. E vai pegar teus olhinhos. Ó, como é live, é assim, ó. Gente, as coisas somem da gente. Isso que a gente deixa tudo organizado. Mais ou menos aonde tu queres que fiquem teus olhinhos. Ó, né? O que a Rido faz? Eu marco, gurias. Ela é mais segura. Oi, vizinha, que bom te ver aí, tá? É mais seguro marcar. A gente pega a canetinha, a caneta que some, tá? A gente pega a caneta que some. Como ela some? Ela some com calor, tá? Essa aqui é piloto a marca dela, tá? Ou a fantasminha que some também. E dá uma marcadinha nos cílios ali, pra gente poder bordar. Né? Os cílios a gente vai bordar de preto. Tá? Vou de novo mostrar, porque antes acabou escapando. Ai, que bom, o Dourdes conseguiu tirar o molde. Você vai adorar. Tem outras peças pra fazer com esse molde também. Depois eu vou mostrar pra vocês. Vai deixar essa argolinha ali. Ali, ó. Tá vendo que fica? Vou mostrar de novo. Aí, tu vem embaixo, da parte de baixo pra frente. Marca ali, bota ali de volta. Aí, na verdade, essa laçadinha vai ficar aqui na parte de trás. Ó. Você vem dentro dessa laçadinha na parte de trás e puxa. Que daí ele já vai ficar atado. Então, você não vai precisar fazer nozinho. E isso, tá, gente, quando eu uso o fio duplo de costura. Ah, como é que eu vou passar pro outro lado? Como é pequenininho, eu passo direto. Se o meu bordado for muito extenso, o fio, às vezes, fica aparecendo atrás do feltro e eu não gosto. Principalmente, quando a gente usa o escuro. Rio de Janeiro, Pelotas, Rio Grande do Sul. Pelotas eu não conheço, gente. É, não conheço Michelle Pelotas ainda. Mas eu tive uma prima que estudou lá. Ó, né? Vai bordar os fios. O mesmo pontinho atrás, vocês vão bordar a boca. E o resto do acabamento. Ah, e posso fazer outro pontinho? Pode. Pode fazer outro desenho aqui? Pode, né? O Cactus vai te dar mil opções de fazer. Tá? Feito isso, né? Bordamos. Ó, gente, é importante mostrar aqui, ó. Na mãozinha, eu bordei a parte de frente e a parte de trás. Do corpinho também. Eu tô dando uma olhadinha. Se alguém tiver dúvida, pode postar no comentário, tá, gente? Que se eu conseguir ver ali, eu respondo, né? E quem tá chegando, quem tá gostando, vai compartilhando aí com os amigos pra mais a gente poder aprender, né? Um pouquinho da aulinha aqui. Bom, terminamos isso ali. Nós vamos partir para a outra fase do nosso projetinho. Ele é simples, ele vai ser fácil de fazer. Vocês vão gostar de fazer. Tá? Aqui eu tenho mais coisas de Cactus. A gente ama Cactus. Tá? Estamos com tudo bordado. Ai, que legal. Todas as nossas peças estão bordadas. Ó. Estamos com a frente bordada. E eu já colei, mas vou mostrar pra vocês depois. A parte de trás bordada. E os braços bordados. Né? Aí, eu tenho que fazer uma coisa bem importante. Que aqui já tá pronto, mas eu vou fazer nesse. Temos que casear o vaso. É. Ai, obrigada pelos corações, gente. Vamos casear o vaso. Como nós vamos casear? O nosso vaso é dividido em três partes. Ó. Uma parte, o fundinho. O detalhe. E o pedacinho de fita pompom. Amo fita pompom, tá? Gente, o seu armarinho tem uma mais linda que a outra, tá? Aí, a gente junta essas duas partezinhas. Tão vendo? Vamos juntar as duas aqui, ó. Uma em cima da outra. Né? Deixem o lado direito. Ai, Aline, mas o que é lado direito? Bom, gente, lado direito do feltro é o lado que tem menos bolinha. Menos buraquinhos, eu chamo. Vamos ver se eu botar assim, se vocês conseguem perceber a diferença. Ó. O detalhe do vaso tá no meu lado avesso. E o vaso no meu lado direito. Tem algumas coisas fazendo... Ai, fazendo eco no celular, gente. Já parou? Tá dando pra ouvir direitinho? Porque, na verdade, eu tô no meu ateliê mesmo. Não tem nada ligado. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Tá, eu vou seguir qualquer coisa. Chama aí de novo, Isabela. Se tu achar que o som tá ruim, tá? Nós vamos casear aqui. Tá? Tá ótimo. Então, vamos seguir. Aqui, como eu vou casear, eu vou fazer com um fio de linha simples. Tá? Como a gente faz? A gente tá com os dois pedacinhos aqui, né? Eu venho de dentro de um. Ó. Abro aqui. E posiciono a minha linha aqui. Essa tem um nozinho, tá, gente? Eu só deixei o nozinho pronto. Aí, eu venho de trás pra frente, saio no mesmo buraquinho. Passo pela laçadinha. Tá? E assim, ó. Daí, eu já deixo meio pronto, ó. Deixa eu ver assim, acho que vocês enxergam. Olha. Da frente pra trás, eu já deixo lá na laçadinha. A gente vai fazer o caseadinho. Cada uma faz o seu caseadinho do seu jeito, né? E vem com o caseadinho em toda a peça. Aqui, eu vou casear toda a peça pra mostrar pra vocês. Aqui tá normal, tá bom. Brigadão, gente. Se tá normal, brigadão. Se tiver problema, vocês me avisem, tá? Eu vou casear toda a peça. Toda a parte de cima do vaso. Pra vocês poderem ver como eu faço já pra prender a fitinha pompom. Porque, embora eu use cola de silicone, use cola quente, eu gosto muito das coisas costuradas. Eu acho que o próprio caseadinho, ele dá um charme na peça da gente. O caseadinho à mão, né? E sempre agrega um certo valor na nossa peça, esse caseadinho. É porque as pessoas olham. Ai, olha que bonitinho. Tem um caseadinho, né? Gente, Argentina, Chile. Olha, é um prazer, os irmãos, tá tudo por aí, gente. Sem contar esse monte de artesão linda, maravilhosa aqui do Brasil, né? Oi, Cris! Obrigada, Cris Vieira. Obrigada, gente, mesmo por vocês estarem aqui. Me assistindo. É minha primeira, tenho certeza que vão ter erros, né? E que cada vez vai melhorar. Vamos lá, então. Vamos até o finzinho. No nosso caseadinho. Você me chamou? Não, meu amor, a mamãe não chamou. A mamãe tá terminando aqui. A mamãe tá conversando com as pessoas. Ah, voltou o filhinho, né, gente? Sabe como é que é filhos, né? E eu não sei quem é mamãe aí, quem é mamãe de menino. Os meninos são mega agarrados na gente, né, gente? É uma loucura, é uma loucura. Né? Bom, cheguei no meu finalzinho. Oi, Wilson, obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui também. Chegou no finalzinho aqui, a minha deu um pouquinho de diferença. Olha só, a gente tira fora esse pedacinho aqui, né, gente? Pra ficar aparelhinho. Tá? Aí, eu dou duas laçadinhas. Ah, é verdade, Angela. Eu também faço assim. Eu, às vezes, colo, mas eu gosto da costuradinha. Eu dou um pontinho com duas laçadinhas. Duas vezes eu passo aqui dentro. Aí, eu vim aqui por dentro. Olha. Oi, Emília. Obrigada, Emília, por estar aqui também, Mia. Ó, eu venho por dentro e passo aqui. E aí, eu vou prender ali por dentro. Tá? O meu fiozinho escondidinho aqui, pra ninguém ver. Aí, eu vou pegar o meu pedacinho de fita pompom, de rendinha, do que vocês quiserem decorar o vasinho de vocês, tá? Eu decorei com essa fitinha pompom aqui. Tá? Eu encaixo ela aqui embaixo. Vocês conseguem ver ali a minha mãozinha? Tá dando pra ver? Porque a minha peça aqui, ela é tão clara, gente, que às vezes até a claridade pode até prejudicar a gente. Ó, eu encaixo ela ali e prendo com o alfinete. Tá? Por isso que eu disse aqui, pode colar com cola quente? Pode. Pode colar com cola de silicone? Pode colar com cola de silicone. Tá, gente? Eu gosto do detalhe do pontinho. Deixa eu dar uma olhadinha ali. Usando o face da minha sogra. Ah, obrigada por estar assistindo com o face da sogra também. Tá? Eu venho aqui e dou um pontinho de caseado. Meu filho, por favor, teu pai vai ficar mega chateado depois contigo. Agora eu faço o quê? Tá? Agora eu vou fazer tudo em pontinho atrás. Vou pra trás. Saio um pouquinho na frente. Vou pra trás de novo. E volto no mesmo pontinho, né, gente? Lembra? Acho que assim dá pra ver. Vocês estão conseguindo enxergar o pontinho atrás? Só um minutinho. Deixa eu botar o outro. Tá? Ó, vem pra trás. Ele veio aqui porque o croque, ele tá estragado, gente. Eu digo, é uma carência. Eu prometo pra vocês na próxima live, vou deixar o filho na casa da mãe. Tá? Na verdade, meu cérebro nem atinou disso pra ser mais tranquilo, né, gurias? Mas quem tem filho pequeno, quem é artesã, né, que trabalha... Oi, perdão. Que trabalha com isso, sabe bem como é que é, né? Boa tarde, Ana Cláudia. Se tem gente chegando, gente, é essa peça aqui que eu tô fazendo, tá? É um porta-celular de cartos. Mas que depois eu vou mostrar outras coisas que a gente pode fazer com ele também. Ele é bonzinho. Ah, não, ele atrapalha um pouquinho, sim. Ah, mas se eu disser isso pra ele, ele vai querer ficar grudado aqui. Tá? Então, a gente vai lá, ó. E vai costurando tudo com pontinho atrás. Tá? Esse aqui eu não vou costurar todo, gurias, porque eu até já deixei um passinho adiantado pra nós, né? Vai costurando com pontinho atrás. Ah, Lini, mas eu não quero fazer com pontinho atrás. Me dá mais trabalho. Ninguém me valoriza. Né? Gente, quem tá chegando, quiser ir compartilhando pros amigas chegarem junto e dar uma olhadinha. Obrigada por quem já compartilhou, né? Fico bem agradecida. Ah, ele é fofo, né? Dá, e sim, ele é meu xodózinho, né? Mas tem que saber a hora de ficar no cantinho dele também, né? Então, a gente vem e vai casear tudinho. Vem com pontinho atrás até o finzinho. Como a nossa peça vai ficar? Assim. Deixa eu botar aqui. Ele vai ficar assim. Olha só que fofo. Caseadinho na parte de cima. Com pontinho na parte que segura a fita pompom. Ah, Márcia, Beatriz, eu também adoro cartas, adoro suculentas, né? Adoro muito, muito. Deixa eu achar meu outro cartas aqui. Ó. Então, casei os dois ladinhos, tá? Lembrando que o nosso vaso tem dois ladinhos, né? O outro também. Vamos casear toda a partezinha. Toda essa partezinha. Ah, obrigada pelo cantinho lindo, Eliette. É, eu faço o possível. Na verdade, meu cantinho, gente, é uma garagem fechada. Eu fechei uma garagem, né? Deixei o carro na rua pra fazer o meu cantinho, né? A gente, como artesã, a gente se vira, né? A gente sempre dá um jeitinho de fazer alguma coisa, né? Pro nosso cantinho. Bom, feito isso, né? A gente já tem tudo bordadinho, tudo. A gente vai colar o nosso olhinho. Colar o nosso olhinho, colar a nossa bochice. Eu vou colar uma com vocês pra vocês verem. Tá? Ah, obrigada, Fernanda. Obrigada, Fernanda, mesmo, né? Tô amando estar aqui com vocês também. Ah, espero que a gente tenha muitas aulas diferentes por aí. Vão ter, gente. Vai ter a Felto Fácil. Tem muita coisa linda aparecendo por lá. Por aqui, na verdade, né? Tá? Então, eu colo. Eu colo com cola de silicone. Aqui tá muito frio no sul, gente. Tá? Pra quem é do sul sabe. Hoje, agora, de tarde, tá um sol muito bonito. Ah, obrigada, Nina. Muito obrigada. Tá? Eu vou lá e eu coloco uma cola de silicone. Ah, é. Eu gosto de colar com a cola de silicone esse detalhe, tá? Quem quiser colar com cola quente, fique à vontade, tá, gurias? Podem colar, gurias, meninos e meninas que estão aí. Eu vou lá e vou posicionar e vou colar. Ó. Já tá com bochechinha. Qual cor eu uso de bochechinha? A cor que vocês quiserem, meninas. Oi, Zonaína. Ai, obrigada, Silvia. Muito obrigada mesmo. Fala oi para o São José dos Campos. Oi, São José dos Campos. Prazer, Leandra. Ah, São José dos Campos. Meu pai viajava pra lá. Quando eu era criança. Eu lembro que ele trouxe um cartão postal de lá pra mim. São José dos Campos. Tá. Vamos lá. Agora, nós vamos passar pra outra etapa. Ó, gente. A vizinha vai passar aí, tá? Ela vai pegar meu filho pra passear. Ela já percebeu que meu filho estava perturbando. Tá? Ó. Então, agora a gente tem pronto. Tá? A gente tem o lado de trás caseado. E a parte que não tá caseado. Caseado. E a parte que não tá caseado. Ai, muito obrigada. Ó, tem que agradecer a vizinha, gente. Vocês tão vendo que aquela vizinha assistindo a live? Ela viu que tinha que levar o filho pra passear. Então, lá. De boa. Tchau, obrigada. Ó. Viu, gente? As vizinhas, às vezes, assistindo live, nos dão uma mãozinha, tá vendo? Foi passear. Qual é o feltro? Qual é o feltro? Zenaide, tu quer saber qual é a marca do feltro? Eu uso Santa Fé. Eu uso o feltro da Santa Fé. Vocês encontram o feltro da Santa Fé na... Na... Na loja da Arteê, tá? www.artie.com.br Tá? Vocês encontram todos lá. Até porque, hoje em dia, o feltro Santa Fé tem a tecnologia no ball. Então, não dá tanta bolinha, né? Porque o feltro... Ele dava muita bolinha. Deixa eu ver se o que tá fazendo. Eu cheguei agora. Ah, Adriana. Eu tô fazendo essa capinha de celular. De cactos. É verdade, Paula. A minha vizinha, olha, ela tá de folga. Ela veio aqui pegar o filhote. Isso, realmente, a gente tem que dar o seu valor, né? Eu acho que ela vai ganhar uma capinha de celular no final, né? Eu acho que ela merece. Bom, vamos seguir. Vocês entenderam até aqui? Tá conseguindo entender? Tá todo mundo conseguindo entender? Porque eu, realmente, gente, eu falo... Aqui no Sul, a gente fala mais que o Nego do Leide. É tanto que eu falo. Bom, agora vem um passo bem importante. Agora vem um passo em que a gente tem que colar. De novo, tá? Então, a gente vai tá aqui... Eu já colei uma, tá? Eu vou deixar aberto aqui, ó. A gente tem as quatro partes. Ó. Cada pedacinho... Porque, olha só, Guilherme, eu fiz ele duplo. Porque o primeiro que eu tentei fazer, eu não fiz duplo. Só fiz com feltro, sem EVA, sem nada. Ficou feio, não ficou um acabamento bonito, né? E a gente vai botar a nossa peça. Ah, Priscila, obrigada, Priscila. A gente vai botar a nossa peça aqui dentro, né? O nosso celular aqui dentro. O que a gente quiser colocar aqui dentro. E aí, ficar mais protegido. O pessoal que for chegando, eu fico feliz se forem compartilhando, tá? Às vezes, é bom lembrar, assim, da gente, né? Porque daí, vai compartilhando. Ó. Então, a gente vai pegar uma parte... Vou botar aqui separado pra... Um EVA. Pegamos a parte que não tem bordado, certo? Pegamos a nossa cola de silicone e, ó. Por que a cola de silicone precisa colar, Aline? Ah, sempre, sempre que der, eu vou compartilhar, Maria Isabel. É o que eu puder aprender e fazer pra vocês, pra ajudar vocês. Eu tô sempre aí, tá, gente? A minha página também. Pode me chamar no meu Face, pode me chamar no Instagram. Onde vocês acharem melhor. Se alguém tiver dúvida, pode chamar. Sempre que for possível, eu vou ajudar. Né? Eu vou colar. Como a gente cortou menor, olha, tem uma sobrinha, tá vendo? Vai dar uma sobrinha. Ai, Zayda, obrigada por estar aqui. Ah, pela primeira vez, a minha também é a primeira live, né? Não consigo ter... É verdade, Zenaide. Aqui também é assim. Eu tenho mais cactos, depois eu pego ali pra vocês. Lá atrás, assim, ó, naquela caixinha de madeira, tem uns que eu faço também, ó, no vasinho de cerâmico, né? Eu sou apaixonada por cartas. Tem aqui, o natural também não vive aqui em casa, não. Eles morrem, eu não sei o que que acontece, que eles acabam morrendo. Ó, cola de silicone de novo. Aqui, pode colar com cola quente? De preferência, não, meninas e meninos. Por quê? Porque a cola quente, ela às vezes fica marcadinha, tá? Obrigada, Lu, por compartilhar. E a cola de silicone fria, ela não fica, olha, tá vendo? Ela não marca nada. Colamos um sanduichinho, ó, peça, EVA, feltro. Vamos fazer o outro sanduichinho. Eu já colei na parte de trás. A gente vai lá. Eu sou rápida, né, Gris? Eu tenho um grupo de amigas, artesãs, e elas sempre dizem assim, que eu sou muito rápida nas coisas, né? Eu sou mesmo, eu sou mega acelerada. A minha página, Zenaide, é Fábrica da Arte, é. Facebook é Fábrica da Arte, Fábrica com K, Fábrica da Arte, ponto com, no Face. Deixa eu ver, é, isso mesmo. Tá coladinho também. Feltro, sem bordado, EVA, feltro. Colamos, colamos. E juntamos essas duas aqui, e temos os nossos vazinhos aqui. Ah, e agora? Agora, a gente vai colar o vazinho aqui, certo? Tá? Por que colar? Pra dar uma fixada no nosso trabalho. Eu já tenho o passo adiantado, tá, gurias? Meninos. Qual o nome da sua página? É Fábrica da Arte. Tá? É www.facebook.fabricadaarte.com Junto com K, ponto com, tá, se alguém... Eu acho que no molde, gente, tem o link da página, tá? Que agora eu não consigo passar pra vocês, mas depois eu passo, pra quem tá perguntando, depois eu passo o link pra vocês. Vai virar, e vai colar aqui também. Eu fixo com a cola quente pra ajudar a gente no nosso trabalho. Ah, eu sou lentíssima, Denise. Mas é assim, o ser lento é uma questão de prática. Olha, obrigada, Feltro Fácil. Feltro Fácil botou o link da página ali, ó. Fico agradecida, tá, gente? Angra dos Reis. Regina, a Angra deve ser linda, né? Eu não conheço, pra falar a verdade pra vocês, o máximo que eu fui nesse nosso Brasil de Deus é até Santa Catarina, né? Quem sabe o dia eu vá mais longe. É fábrica... É fábrica... Zeneide, a Feltro Fácil postou um pouquinho acima no comentário ali. Dá uma olhadinha. É fábrica com K, fábrica com K da arte.com, o Face, isso mesmo. Bom, agora nós vamos começar a etapa casear. Casear toda essa peça. Dá pra fazer... Ah, é pra pôr em quadrinhos, em camisetas. Perfeito, Pri. Perfeito pela dica, né? Dá pra fazer em quadrinhos de MDF, dá pra fazer... Aplicar na camiseta, né? Tem inutilidades. Eu vou mostrar uma das utilidades aqui que eu fiz pra vocês também, olha só. É o mesmo molde, meninas, olha só. Dá pra fazer o marcador de página. Tá vendo? Minha terrinha, Angra. Ó, o marcador de página. Eu diminuí. É só o mesmo molde que tá na página, vocês diminuam. Né? Esse aqui tá diminuído, eu imprimi em 75%, né? Não fiz duplo, ó. Né? Mas dá pra fazer. Olha só, dá pra fazer um mini chaveirinho, olha que fofo, de lembrancinha. É o mesmo molde, tá? Diminui ele, imprime em 50%, esse aqui. Né? Todos dá, dá pra fazer várias coisas. Bom, agora a gente vai casear as nossas peças, né? As nossas peças vão ser caseadas assim, casei um braço e o outro braço, tá? Já casei na última peça aqui, no último passo, ó. Vou soltar pra vocês verem. Eu digo, gente, eu sou meia rápida mesmo nas coisas, mas é que eu já deixei tudo com os passinhos pra vocês terem uma noção de como ia funcionar, ó. Olhem que diferente esse. Esse eu fiz um cactos com verde escuro, né? E fiz o cordado dele com bege, bege clarinho. E também, mil e uma ideias pra fazer, Patrícia, verdade, né? Obrigada, Azul, muito obrigada. Olha, e daí tu pode fazer o teu caseado com uma cor clara, vai dar um destaque, né? E além de parecer aqui os detalhes do cactos, aqui também vai parecer uns espinhozinhos, né? Então, a gente tem essa opção. A opção de cores, o nisso. É toda a criatividade de vocês, do gosto de vocês. Obrigada, Carla, porque o chaveirinho é fofo, né? Olha só, gente, pra quem não viu o chaveirinho, pra quem tava, né? O chaveirinho ficou muito fofo, né? Uma lembrancinha, assim, ó, maravilhosa de aniversário. Agora, esse tema que tem de flamingo, de cactos, né? Tropical, mexicano. Poder botar um chapéuzinho mexicano e fazer um menino, né? Agora, a gente vai pra última etapa. Temos colado nosso fundo. Vocês estão vendo que eu fiz vários tons de verde, né? Já de sugestão. Obrigada, disse, por compartilhar. Quem não compartilhou, pode ir compartilhando, né? Quem não ama feltro, né? Eliane, feltro é uma coisa assim, ó. Eu trabalho com artesanato, que diz, desde os sete anos de idade. Às sete anos de idade, eu já fazia blusão de tricô, né? E eu sempre quis trabalhar com feltro. Aí, um belo dia, eu tava grávida e resolvi começar a trabalhar com feltro e fazer uma lembrancinha de feltro. Ai, como as primeiras peças da gente, né? Minha pecinha ficou, assim, meio assustadinha. Mas foi a lembrancinha de chá de fralda do meu filho. Dali em diante, né? Eu fui embora e não parei mais. Ó, tá bordado a parte de trás, tá coladinho, tá coladinho. Nosso rosto tá colado e tá tudo prontinho. Né? Obrigada, Nina, por compartilhar. Vou montar a nossa peça agora. É importante que vocês consigam visualizar, eu espero que dê pra visualizar bem. Né? Que agora vem a nossa finaleira da peça. Parte de trás, a gente põe ali e vem com a parte da frente. Né? Agora, a gente posiciona os bracinhos. Um bracinho vai aqui. Eu coloco dentro do sanduichinho aqui, ó, tá? Ó. E aí, eu prendo com alfinete. Tudo prendo com alfinete. Eu gosto das coisas fixas, pra não ficar dançando, né? Às vezes a gente tem dificuldade, a gente quer fazer ligeiro e não quer prender. Ó, e o outro lado também aqui. A gente quer fazer ligeiro e não quer prender. E solta do lugar, né? E daí o nosso trabalho não fica tão bonito, né? Obrigada, Nina. A Nina tá botando ali, ó. Quem quiser curtir a fanpage, tá? O meu Instagram é arrobalinesolf, né? Ah, gostou do chaveirinho, gente? Eu também. O chaveirinho é uma paixão. Vou deixar ele aqui pra vocês ficarem vendo, ó. O chaveirinho ficou muito fofo. Ó. Temos tudo preso aqui. Agora, nós vamos começar a casear. Pra fechar a nossa peça. Ah, obrigada. Obrigada, Elane. Obrigada mesmo, tá? Vamos lá. Eu tô caseando, então, com a cor mais clara. Lembrando a vocês que eu casei com um fio de linha só. Tá? Obrigada, Marcia, pelo chaveirinho. Gente, pelo jeito que vocês amaram o chaveirinho, né? Sim, eu fiz a capinha do celular. Pra ser uma coisa útil. Também tem a opção de você usar de bolsinha, né? Se a gente colocar um cordão aqui, ó. Ela fica uma bolsinha. Ó. A gente prendeu o cordãozinho, né? Bolsinha pras meninas. Muito bem. Eu vou começar a casear mais ou menos aqui no meio. Tá? Vocês começam a se achar melhor. Junta-se as quatro partes de caseado. Tá? A gente vai juntar as quatro partes. O caseado é bastante peça, ó. Bota a linha no meio de uma. Pra sumir com essa linhazinha, né? Ah, obrigada, Regina. Obrigada mesmo, gente, né? Espero que tenha... Vocês estejam gostando. Perdão pela minha... Por falar muito rápido. Eu acabo falando rápido. Eu acho que um pouco é nervosismo, né, Gurias? Porque é a primeira, né? Aí o filho tava aqui ainda conversando. Eu pensei... Ah, meu Deus, ele vai, né? Vamos lá, então, né? Eu vou casear toda a nossa peça aqui. Eu já fiz tudo em etapas, né? Pra ser mais rápido pra vocês. Então, aqui eu vou casear toda a nossa peça pra mostrar pra vocês. Eu até podia ter começado mais pra cima. Ah, mas agora eu vou deixar ali mesmo. Pra vocês verem como é que vai. Enquanto eu vou caseando, qual a cor de linha? Essa cor de linha que eu tô usando aqui é um begezinho bem clarinho, ó. Mas tu pode usar a cor de linha que quiser, tá? Zeneide, essa é um bege clarinho. Bem clarinho mesmo. É quase um branco, assim, um gelo. Mas foi por opção que eu quis fazer o escuro e... E pra vocês enxergarem melhor os pontinhos aqui, eu usei o contrário pra dar um contraste e ficar diferente. Ai, Marli, que bom que você chegou, Marli. Tá? Obrigada por tá aí. A gente tá fazendo esse cactus aqui, porta celular, o chavelinho é um modelinho. Né? Quem tá chegando, não se preocupa, tá, gente? A live vai ficar gravada na página da Feltro Fácil pra vocês olharem. Tá? A gente vem vindo com o nosso caseado até chegar na nossa mãozinha. A nossa mãozinha, ela começa bem aqui, ó. A gente posiciona ela bem no finalzinho do vaso, tá? Se vocês quiserem ir deixando sugestões também de peças que vocês gostariam de ver nas lives, a gente pode ir deixando que, né, a gente já vai produzindo e criando coisas diferentes. Elisângela, eu uso pra casear linha de costura normal, tá? Eu uso fio simples, um fio só na agulha, tá? Ó, eu uso um fio só, tá vendo? E a linha simples. Mas vocês podem usar a linha de pês-ponto, pode usar a linha de bordado, a que vocês quiserem, tá? Eu uso a linha de costura normal, ó. Retrás grande até porque é mais barato, tá? Mas pode ser o pequenininho assim também. Eu faço tudo, tudo com essa linha, tá? Aonde eu bordo, que nem ele, os bordados que eu fiz, aonde eu bordei boquinha, os cílios, aí eu uso a linha dupla. Meninas, aqui onde a gente tem essa partezinha do braço, é importante a gente lembrar assim, ó. A gente vem da frente pra trás, passando por todas as camadas, ó. Sai lá atrás, passando por todas as camadas. Aí, a gente deixa, eu acho que é caseado de união. Ai, não lembro o nome, porque eles têm um nome pra esse caseado, tá? E aí, eu deixo um pouquinho aqui na ponta, ó. Não puxo tudo, não sei se tá dando pra ver. Porque pra mim dá um pouco de reflexo por causa da claridade, tá? Aí, eu venho aqui atrás, só na parte de cima aqui, ó. Ó. Passo pra frente, vai sair em cima do meu bordado ali, ó. Do meu fio. E daí, aqui eu engato. Aí, ele vai parecer um caseado, olha lá, ó. Vamos de novo. Da frente pra trás, por todas as camadas. São várias aqui, tá? De trás pra frente. Daí, ficou essa minha laçadinha, eu passo pela minha laçadinha. Aqui, ó, pra vocês terem uma ideia. Eu fiz... Oi, Érica! Olá, né? Eu fiz com essa cor clarinha, que eu achei que ia ficar diferente, como eu já falei ali antes. E que eu ia poder usar essa mesma linha em todas as peças. Gente, tem artesã que usa linha... Como é que eles chamam? Ela não é incolor, ela é invisível. Suculenta em vasinhos, Enede. Vamos lá, a gente pode fazer, não tem problema. A gente pode dar aula de suculentas também. Já vou começar a pesquisar pra fazer uma próxima live com suculenta pra vocês, tá? Tem gente que usa linha invisível. Daí, tanto faz, né? A cor de trabalho que tu usa, não precisa trocar linha. Eu não consigo usar. Eu não consegui nem na máquina e nem na mão. Caseado cobertor, ponto cobertor. É, pode ser. Na verdade, eu não sei. Mas é assim, porque a gente tá passando por cima mesmo, cobrindo, né? Bom, chegamos na parte do vaso. Gente, olha só. Olha quantas camadas tem. A gente tem o marrom, duas camadas de verde, mas duas camadas de verde e duas de marrom. Então, são várias, várias camadas. Tá bom, Paula? Vou providenciar já. Pra próxima live, então, eu vou fazer vasinhos de suculenta pra vocês. Tá? Já vou pesquisar pra gente poder fazer umas bem bonitas. Tá? Ó, aí tu vai juntar tudo isso. Todos eles tu vai juntar. Aqui tu vai ter que dar uma puxadinha com vontade, tá? Ó, tu vai vir aqui e vai puxar com uma vontadezinha, certo? Porque se tu não puxar com uma vontadezinha, não vai fechar. E o que que é importante? O importante é que feche, olha lá, e só apareça o marrom. Tá vendo? Vou fechar mais um pouquinho pra vocês verem. Tá? Olha só, vocês viram aqui que nesse vaso eu usei um marrom diferente? É, olha. Esse aqui tem o marrom mescla. Ó. Tá dando pra ver? É o marrom mescla também da Santa Fé, tá? E vamos lá, vamos casear o nosso... Gente, você é muito bom estar aqui mesmo, sabe? Eu tava bem nervosa. Minha fita pompom tá abrindo aqui, ó, gente. Tá vendo? Eu vou tirar esse pompomzinho fora. Porque ele vai ficar feio mesmo, né? Então, vamos tirar ele fora. Né? Eu tava bem nervosa, mas vocês são os amores. Ai, obrigada por esse monte de coração. Vocês são os amores. Vocês me acalmaram de uma forma, assim, que como diz uma amiga minha, Juliana, né, Ju? Que depois eu não ia querer encerrar, né? Eu já tô querendo fazer devagar aqui pra não terminar a peça, gente. Só pra vocês terem uma ideia. Ai, Margarete, que bom que toma suculenta, Margarete. Então, já vai se preparando aí, porque eu já vou começar a me dedicar numa ideia com suculenta pra vocês, tá? Se vocês acham mais fácil aqui da gente esconder o verde, vocês podem pegar só o marronzinho, tá? Pra esconder o verdinho, eu jogo os outros pra baixo. Também pode cortar, tá, gente? Um pouquinho do verde, né? Entre rios na Argentina. Gente do céu, eu tô bem, né? Embora esteja muito frio aqui, e tô muito feliz de ter tanta gente assim, tá? Vanina, né? Vanina de Oliveira. Entre rios na Argentina. Na minha época de faculdade, Vanina, eu até ia fazer um intercâmbio com Entre Rios. Eu acabei não indo pra questão financeira, né, gente? Eu paguei uma faculdade particular, né? E a gente trabalha muito pra isso. Obrigada, Ludmila. Muito obrigada. Eu espero mesmo que a didática vocês estejam conseguindo entender. Essas tremedeiras de voz e nervos, tá, gente? Ah, Elisângela, sempre que eu tiver alguma dica, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar, fiquem à vontade, tá? Que eu vou ajudar. Moçambique na África. Olha só. Né? A África é um país lindíssimo. Moçambique a gente vê fotos maravilhosas de lá também, né, gente? Taquari. Taquari é pertinho. É, Taquari fica pertinho. É bom, tá, gente pertinho, assim, é muito bom, né? De distante, de pertinho. Gente, é muita gente mesmo. Agora, olha, é muito emocionante a gente ver, assim, ó, 180 pessoas cuidando ali, tanto contigo numa tarde, né? Trabalhando. A gente trabalha muito, né, gurias? Eu trabalho fora no período da manhã. Eu sou professora de educação infantil. Olha lá, ó, mais gente de fora. Se tem alguém chegando agora, quiser compartilhar pros amigos olharem mais tarde, eu vou ficar bem feliz, tá? Ai, você é brasileira, Vanina, que legal. É, meu pai chegou aí pra lá. Foi entre rios, ele disse que era muito lindo. Hoje eu tenho o sonho de consumo de morar no litoral. É, eu moro numa cidade do centro do estado do Rio Grande do Sul. Né, eu fico há três horas de viagem no litoral, sabe? O meu sonho mesmo é morar no litoral. Cuiabá, Mato Grosso. Hum, que bom, gente. Né, Cuiabá, Mato Grosso. Eu vou aproveitar que eu tô caseando e vou lendo os comentários de vocês, tá? Ah, obrigada, Zeneide. Zeneide, você é um amor, gente. Tô te amando, assim, ó. Eu sei que ficar calma parece fácil, né, gente? Realmente vocês me deixaram muito calma. Tá? Eu acho que a próxima já vai ser muito mais fácil que essa. Né? Da nossas suculentas, né, Zeneide? Vai ser as nossas suculentas. Vassouros, Rio de Janeiro. Ai, gente, vai subindo muito rápido os comentários aí. Bauru, São Paulo. É, gente, esse nosso Brasil, ele é enorme e muito lindo, né? Tem muita coisa linda pra gente ver nesse nosso país, né? Entretanto, a gente vive uma vida toda e não vai conhecer o país todo, né? Já usei, mas quando precisa ficar... Ai, veio, subiu muito rápido ali. Eu também já usei a linha invisível, gente. Só que a linha invisível, pra mim, ela embola demais. São Leopoldo. São Leopoldo é pertinho. Ai, obrigada, gente, pelos beijos. Obrigada por estar amando a minha live. Né? A gente já tá quase no finzinho da nossa peça agora. Como eu finalizo, ó, eu passo duas vezes. E aí, eu venho com a minha agulha e escondo aqui atrás do meu feltro. Isso aí em qualquer lugar, tá, gente? Vou trocar a linha aqui que acabou. Trocar a linha, eu sou... Bah! Zero à esquerda, meninas. Eu sou até meia cegueta nisso aí. Tá? Vou contar pra vocês que eu até comprei um trocinho pra botar a linha. Eu aqui tô usando, ó, uma agulha mais grossa. Eu costumo usar uma agulha mais fininha, tá? Olha só. Eu trabalho com essa. Tá? Mas aqui, pra ser mais fácil de eu colocar a linha, né? Rio de Janeiro. A minha tia morava no Rio, agora ela tá morando em São Paulo. Mas eu não conheço o Rio, não. Nossa, enfrente a fábrica da Avon. Pensa só quanto cheirinho bom. Deve sentir lá, de perfume gostoso. Vitória e Espírito Santo é a terra da garoto, né? Chocolate. Gente, chocolate. Aqui no Sul a gente come muito chocolate agora no frio. Pra vocês terem uma ideia, hoje de manhã cedo, quando eu acordei pra ir pra escolinha, tava 2 graus. Né? Teve lugares aqui no estado que foi abaixo de zero. Essa madrugada tava muito fria mesmo. Gente, se ficar um fiozinho assim, ó, vocês escondam, tá? Escondam os fiozinhos que sobrem. Não deixe o fiozinho aparecer, porque o acabamento da nossa peça é o que valoriza muito a nossa peça, tá? Ai, Elisângela. Agora eu te vi por aí. Obrigada pela presença. Elisângela me ajudou muito, gente. É, ela é da Feltros e Mimos. Ela me ajudou demais aí pra que eu me acalmasse pra tá aqui com vocês. Eu sabia que ela tinha compromisso, né, Elisângela? Mas tamo aí. Gente, nozinho. Às vezes a nossa linha dá um nozinho chato, né? Quanto maior o fio que vocês pegarem, mais fácil te dar um nozinho, tá? Então, não peguem um fio tão grande. É preferível que vocês parem mais adiante e troquem o fio de vocês, finalizem e troquem, do que vocês peguem um fio muito grande e vivem com um nozinho, porque daí não rende, né? Se tu fica sem um nozinho, aquilo não rende. Então, não vai pra frente. E a gente precisa que renda, né, gente? A gente precisa trabalhar bastante, fazer o dinheirinho da gente. A gente precisa que o nosso serviço renda. Acalmou, sim, Nina, com certeza. A Nina ficou numa pressão, gurias, numa pressão psicológica. Falta duas horas. Falta uma hora e meia. Mas ela acalmou, sim. Não, pessoal, eu tenho amigas, as senhoras artesãs maravilhosas. Me ajudaram a silenciar telefone. Olha, eu tava, sim, eu tô uma semana nervosa, gurias, pra tá aqui agora. Não é fácil. Mas também não foi difícil, tá? Já vou dizer pra vocês que a minha cabecinha tá aqui costurando e já bolando a nossa próxima aulinha, né? Ó, terminamos essa parte aqui. Ah, ele é uma fofa, cá. A gente conhece ele, né? Dois, três anos já, ela é fofa mesmo, né? Terminamos essa parte marronzinha, vamos entrar no verde de novo. Dá nervoso, né, Fabiola? Não tem como não dar. Gente, é impossível não dar o nervoso, tá? Já vou avisar vocês que não tem como. Vamos lá agora, seguir o nosso caseadinho no verde. Vocês tão vendo? Como é que eu optei em usar esse bege claro, ó. Tá querendo dar um nozinho aqui, ó. Tá vendo? Eu consegui seguir todo o meu caseado. Se eu não for usar o bege claro, que eu for casear com o verde aqui, como eu casei nessa aqui, ó, muda a cor. Olha, aqui eu casei com o marrom e aqui eu casei com o verde, tá? Vai ficar da escolha de cada uma de vocês, do gosto de cada uma de vocês. Ah, é verdade, é, Zeneide, né? É, Zeneide. Quando a gente faz com coração e a gente faz com prazer, né? Tudo da nossa vida dá certo, né? Indiferente o que que for, né? Indiferente se a gente estiver trabalhando com feltro, se a gente estiver trabalhando numa empresa, né? Tudo que a gente usar o coração vai funcionar, né? Feito com amor, é feito com dedicação, é feito com carinho, sempre vai funcionar. Mas claro que a gente precisa do apoio dos amigos, né? Os amigos eu acho que são um apoio enorme pra gente e Deus, né? Porque olha que eu fiz várias orações hoje já. Nós acalma vocês, é verdade, né? Vocês que acalmam a gente mesmo. Ai, tá bom, peraí, gente, peraí, vamos lá. Ó, agora, deixa eu ver ali, ó. Agora eu vou fazer o pontinho, desculpa, a gente acaba trazendo, porque eu sou meia cega, né? A gente acaba trazendo. Vai lá, ó, da frente pra trás. Tá? Aí vai sair em todas as tosninhas, porque isso aqui é um caseadinho de união. Passa por todos e deixa um pedacinho na frente, ó. Vai deixar uma argolinha aqui na frente. Tá? Deixou a argolinha. Dá pra ver? Vem atrás, ó. E vai ali, ó. Coloca aqui na ponta do cactus e vem pra frente. Aqui na frente tu vai ter deixado as argolinhas, ó. Daí tu passa por dentro dessa argolinha que vai dar um acabamento ali, ó. Olha lá. Um acabamento de cactus. Vamos lá de novo, ó. Pra trás. Deixa a argolinha sobrando. Passa por dentro dessa argolinha e fecha. Caseado cobertor, né? De união. Tem. Tem como fazer peso de porta, sim. A gente pega o peso de porta, só que eu acho que... Pra gente fazer o peso de porta... Deixa eu... A gente vai ter que fazer uma basezinha aqui embaixo, ó. Porque eu acho que assim ele não vai ficar, né? Daí a gente vai fazer um circulozinho pra encaixar aqui embaixo. Mas tem como fazer peso de porta, sim. Com certeza dá pra fazer um peso de porta. E vai ficar mega fofo, né? Se você fizer um peso de porta... Deixa eu ver aqui, foi... Eusilange. Eusilange, né? Ai, subiu. Posta aí, gente. Quem fizer cactus daqui, posta, me marca. Eu vou ficar mega feliz, tá? Alguém faz um comentário que eu não consegui ver ali. Que era onde se encontra o molde. O molde tá na página da Filtro Fácil. Uma postagem um pouquinho anterior a essa. Ah, obrigada, obrigada. Ó, gente, vamos lá. Mas agora tem um detalhe, ó. Vamos seguir com o pontinho lá. Aqui eu vou seguir o pontinho. Tá? Caseado normal agora, tá? Pode ir da frente pra trás. Pega as pecinhas e vem e passa pela... Pela laçadinha que fica. Ou que nem eu já boto pra trás. Alguém já boto pra cá pra facilitar e ser mais rápido. E vem por eles e daí já tá dentro, ó. Olha lá. Agora vem um detalhe. Quando eu fiz essa capa do celular, eu medi pelo meu celular. Tá? Eu tenho um Motorola G5, né? Mas a grande maioria dos celulares vai entrar. Porque a gente precisa saber o tamanho que a gente vai deixar aqui. Né? Mais ou menos um padrão. Deixa eu ver aqui pra vocês. Eu deixei... 5, 9 centímetros. Tá? Então, vamos dizer 10 centímetros. Porque essa partezinha a gente vai casear diferente. A gente não vai casear tudo aqui agora, né? Ó. Vamos recordar aqui. A gente tem a parte da frente e a parte de trás. Né? Aqui dentro vai ficar o nosso celular. Né? O molde... O molde... Mãe de 6. Mãe de 6. O molde tá na página da Feltu Fácil. A Feltu Fácil acabou de postar o linkzinho pra baixar o molde ali. Tá? É só clicar no linkzinho. O linkzinho vai direcionar direto pro molde. Né? Aí, desse molde eu fiz mais peças. Mãe de 6. Eu fiz... Mostrei aqui, ó. Eu fiz a capa de celular. Dá pra fazer o... O marcador de página, ó. Reduz um pouco ele. Deu pra fazer também o chaveirinho. Ó. Só reduzir o mesmo molde, tá? A gente não precisa fazer outro molde. Só reduz. Então, a gente vem... Mais ou menos até a gente terminar os nossos cílios. Caseando todas as partes, ok? Ó, vem caseando. Sabe, eu vou dizer pra vocês agora que o meu maior medo da live... Era ficar dando aula e falando sozinha. Mas a gente não fala sozinha, não. Ó, gente. Semana que vem vai ter um peso de porta bem fofo, ó. Na Felto Fácil. Tu sabes quem já vai ensinar. Isso. Que daí a gente já passa. A gente já fica de alerta que vai ter um peso de porta de cactos, ó. Vamos lá. Vamos assistir. Vamos aprender. Ó. Mais ou menos um dedo acima do que a gente colou o nosso olho. A gente vai parar caseado nos quatro. E vai pegar só a partezinha da frente. Ó. Só a partezinha da frente. Tá? E aí a gente vem caseando só a partezinha da frente. Ó, de trás tá aqui, ó. O sanduichinho de trás tá aqui e o sanduichinho da frente tá aqui. Tá? Então, agora a gente vem caseando só o sanduichinho da frente. Opa, saiu minha linha. Eu aqui até tô fazendo um pontinho meio grande, gente, tá? O meu pontinho geralmente ele é menorzinho, né? Mas pra não levar muito tempo, né? Com vocês. Porque a gente... Nós artesãos temos muita coisa sempre, né? A gente consegue ver lá e vir casear e trabalhar ao mesmo tempo. Mas a gente tem, né? Casa, família, tem tudo, né? Então, agora a gente vai casear até chegar lá na frente. É, a gente vem caseando. Mas já tá quase agora, tá? Gente, a gente vai finalizar aqui. Vai botar os detalhezinhos, né? Que a gente tem que botar os detalhezinhos, né? Tem que dar um toquezinho a mais, né? Gente, se alguém tiver dúvida pode perguntar, tá? Se eu não responder agora... Ai, eu nunca vou falar sozinha. Ai, obrigada. Muito obrigada, gente. É uma sensação que eu não sei dizer pra vocês, mas eu tô mega feliz, né? No meio é EVA sim, Elisângela. Eu coloquei EVA, tá? É o EVA simples, ó. Bem simples. Folhinha de EVA simples. Eu botei pra proteger um pouquinho o celular. Embora a gente compre essas capinhas que não quebram, bota um monte de proteção, né? Mas a gente gosta do celular da gente, né? Então, pra proteger eu botei EVA. Se vocês quiserem fazer, por exemplo, uma bolsinha, pras crianças pra botar guloseima de festinha de aniversário, vocês não precisam botar EVA e nem fazer quatro partes. Pode fazer só duas, né? Duas partezinhas, não precisa botar o EVA, né? Dá pra fazer a partezinha, a bolsinha. Encher de docinhos. Doces nesse verão não tem como não comer, né, gente? Desinverno, desculpe. Porque aqui no sul a gente come muito doce. Ó, aqui na verdade eu comecei um pouquinho a len... Deixa eu botar aqui de novo pra finalizar. Se colocar uma base, dá pra fazer um peso de porta com enchimento de areia? Sim, dá pra fazer sim. Se botar a base, dá sim. Mas é como o pessoal da Feu do Fácil falou ali. Deixa eu só ver aqui. Perdi, tá? Vai ter uma live com peso de porta feito de cactos, gente. Fique ligadinho na página da Feu do Fácil, tá? Mas pode usar esse mesmo molde aqui. Pode, pode sim. Tá? Podem fazer. Cactos, eu acho que a maioria das mulheres gostam de cactos, né? A gente... Não sei, a gente tem um... Um quê pelo cactos, né? Olha, gente, aqui a minha linha ficou pequenininha, olha. Eu vou dar uma finalizadinha aqui, ó. Aí, vou botar lá pra dentro. Isso acontece, ó, gurias, de ficar uma linha curtinha, né? Aí, tu joga ela lá pra dentro pra ela não escapar, né? Ficou lá no meu olhinho quase. Essa minha mão tá na frente, né? Ó, então, caseamos a parte da frente, ó. A primeira partezinha tá caseada. Agora, a gente pega uma nova linha. E vai casear a parte de trás. Porque essas duas partezinhas, a gente não pode casear junto, porque a gente precisa do espaço pra botar o celular. Ah, Noemi, se eu abro espanhol, pero yo he feito el faculado de español, mas no estoy hablando mucho ultimamente. É, daí sai um portunhol. Eu fiz faculdade de espanhol, sou formada, mas eu não falo mais espanhol. Ah, doce qualquer dia, né, Ká? Ó, vamos lá agora casear o outro ladinho, tá? A gente vem aqui atrás, ó. E vai casear a outra partezinha. É, pra quem não viu, olha, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu acho que é assim até, dá pra mostrar. Vem ali, passa por dentro da argolinha e puxa. Caseadinho, né? Junta os dois pedacinhos por dentro da argolinha e puxa. Tá vendo que eu já deixo o pedacinho pra cá, ó? Eu não sei porque, nessa parte eu me perco mesmo, gente, de mostrar pra vocês. Ó, bota o caseadinho pra cá e vem caseando. Agora nós vamos casear até o finalzinho lá. Ai, Aline, eu posso colocar um outro detalhe? Pode, gente, pode colocar o detalhe que vocês quiserem, tá? O detalhe que vocês acharem bonito. Tem tantos modelos de bordados de cartos, eu até tinha um cartos por ali, bordado diferente. Vocês podem bordar diferente, vocês não precisam bordar com um asterisco assim, ó. Tá? Pode bordar sem asterisco, pode bordar só a setinha, pode bordar uns Vzinho também. O bordado é só pra dar um diferencial. Cantagalo, Rio de Janeiro. Não sei se é assim que pronuncia, né, Margarete, mas a gente tenta. Quem tá aí, quem gostou, a gente quiser compartilhar, fica à vontade pra compartilhar na sua página, nos grupos, no seu Facebook pessoal. Ah, Noemi, você chegou agora. Eu tô fazendo uma capa de celular, tá? De cartos. A live vai ficar gravada na Felto Fácil, depois que a gente terminar, você pode assistir toda ela, tá? Do iniciozinho ao fim, todos os passo a passo de montagem, tudo como é que a gente fez, tá? Vai ficar gravada ali. Noemi Moreira. Tá? Vai ficar tudo gravadinho ali. Tem mais lives lá. Mostra o vazinho, por favor. Ah, o vazinho que eu fiz, tu quer dizer o vazinho que eu faço com cerâmica do cartos? Deixa eu terminar aqui, que eu levanto ali e busco pra te mostrar. Porque tá longe. É aí que eu vou te mostrar. Só um minutinho, tá, gente? Eu levanto lá e pego pra vocês verem. Ah, obrigada. Quem já compartilhou, muito obrigada. Olha, eu tô muito feliz mesmo de ter vocês comigo esse tempinho todo da tarde, né? A gente se desprende, né? Dedica um tempo às pessoas, né? Eu fico muito grata por isso. Capaz, não precisa se arrasar, Patrícia. Vai ficar lá, salva na página, vocês vão poder ver sem problema. Ah, vai ficar salva quem não conseguiu ver agora, consegue num outro horário, consegue alguma outra live, tá? Ó, gente, tá pronto. Tá costuradinho. Eu não vou poder botar o celular aqui, porque eu tô fazendo a live com o celular, tá? Vamos botar os detalhes aqui agora. Vou só levantar pra pegar o cartos lá, pra mostrar pra... Tenente, tá embalado. Olha, gente, eles estão embalados, ó. Mas olha só. Tá vendo, ó? Eu vou desembalar um aqui pra vocês verem, tá? Só pra vocês verem que a gente tem mil opções de fazer. É feltro com vasinho de cerâmica, tá? Obrigada por ter compartilhado. Olha, vou desembalar um pra vocês verem. Olha só. É muito fofo. É um mimo muito bonitinho. Beijo, Mari. Tudo bom? Ó, tá? Gente, se um dia vocês quiserem, a gente pode fazer uma live montando um também, tá? Tem mais modelinhos, né? Bom, gente, agora a gente precisa colar os olhinhos. A gente precisa botar essa pérola pra dar um detalhe de olhinho, um pontinho de luz, uma florzinha. O molde vai estar disponível. Já tá disponível, Glaucia. Já tá disponível na página da Feldo Fácil. Já tem um link ali, é só ir lá e baixar o moldezinho. Então, vamos colar a florzinha. Aqui, como disse meu marido, eu gosto das coisas muito tom sobre tom. Sabe? Eu acho que cada artesã tem o seu jeitinho, né? Então, cada uma vai dar o seu jeitinho no seu carto, no seu tipo de flor. Eu aqui peguei duas florzinhas de recorte kawaii, tá? Vocês também vão encontrar esse recorte kawaii na página da Artie, tá? Meninas. Eu tenho, fiz dois, é mesmo. A gente tá sempre fazendo. Bom, aqui a gente bota, ó, colinha de silicone ou colinha quente, o que vocês acharem melhor, tá? Eu esqueci de botar minha cola quente pra esquentar, tá? Então, eu vou colar com o de silicone. Vem aqui no meio e posiciona. Olha, meninos, agora acabou de vir na minha cabeça, que a gente pode fazer ele menorzinho, desse tamanho. Dá pra fazer até uma niqueleira, fazer ele duplo e prender aqui assim, colocar um zíper, né? Um fecho. Ah, obrigada, Eli. Muito obrigada, Eli Silva. Ah, tá, mas você fez de crochê, com certeza são lindos também, né? Eu fiz de feltro e fiz de tricotinho também. Ó, aí eu peguei uma outra florzinha, essa aqui são de seis pérolas, seis pétalas. Aí, tu pode também pegar a florzinha de cinco e sobrepor. Ó, só pra dar um detalhe. Ah, e posso fazer outro tipo de florzinha? Pode, pode sim. Tem uma florzinha, deixa eu pegar um pedacinho de... De fita de pompom. Que a gente faz enrolando a fitinha pompom, assim, ó. Só enrola ela. Pega um pedacinho, enrola. E bota lá a florzinha. Olha lá. Ó, tá vendo? Fica uma florzinha diferente. Tá? Então, a gente pode fazer várias florzinhas. Se vocês quiserem usar uma florzinha de recorte diferenciada, aqui eu usei um outro tipo, ó, gente, de florzinha, ó. Tá? Vocês usam a florzinha que vocês acharem melhor. Bom, agora a gente vai colar pérola. Né? Porque no nosso olho aqui tem uma pérola aqui, uma meia pérola aqui, né? E uma meia pérola de ponto de luz. Tá? A minha pérola aqui, se eu não me engano, é de oito, tá? É, oito. Tá? Que eu usei aqui é oito. E essas aqui que eu usei aqui, nesse aqui é seis. Seis milímetros, tá? Obrigada, grauça. Obrigada. Eu quero a capa. É, gente, é tudo muito lindo. Ó, bota uma colinha de silicone. Vocês estão conseguindo enxergar aqui? Vai lá e posiciona onde tu quer o teu olhinho. Cuidado, ó, gente, que o fiozinho de silicone não ficar na peça de vocês, tá? Pega a outra. Aqui nem é bem branquinho até. Ela é um meio fruta cor. Eu já mostro pra vocês aí mais pertinho na câmera. Tá? Posiciona o olhinho, ó. O fiozinho de silicone, tá vendo? Ele é bem grato. Tá? Cola quente nessa hora, gurias, ela faz um acabamento melhorado, tá? Eu prefiro porque daí ela já seca na hora ali. Eu acabei não botando aqui, tá? Ó, sobrou um fiozinho, depois a gente tem que limpar. Depois você limpa a sua peça aqui e tira com um pouquinho de acetona, tá? Até porque aqui agora vai ser mais difícil. Aqui é uma micro. Olha só, gente. Peraí que eu vou botar no meu dedo pra vocês verem. Olha aqui. Peraí. Assim. Olha, é uma micro. Isso aqui é uma pérola usada em unhas, em detalhes de unhas, tá? Ela deve ter dois milímetros. Aí precisa de uma pinça, né? Porque a gente não consegue segurar. Até por isso é mais fácil até a gente usar a cola quente. Nessa hora. Porque tu largar um pinguinho de cola aqui é bem difícil. Então, o que que eu faço? Eu largo a cola. Peraí que aqui tá frio, a cola demora pra descer. Encosto ali e vou lá. Largo lá. Ó, não deu certo. Viu? Ao vivo é assim. Nem tudo dá certo ao vivo. Vem. Vamos lá de novo. Assim, ó. Agora vai. Esse ali é um pinguinho pra dar um pontinho de luz, tá? É opcional também, tá? Ah, eu não tenho pérola, Aline. O que que eu vou fazer? Eu não tenho a meia pérola. Ah, obrigada, Zeneide. Eu espero mesmo que a gente tenha várias lives, tá? Vou fazer live na página também, tá, gente? Na da Feu do Fácil, na minha. Ah, vamos fazer muita live aí. Vamos ensinar. Porque eu acho assim, ó, que quem sabe, ensina, sempre vai ter mercado, né, gente? Essa aqui não deu certo. As pessoas às vezes dizem, ah, né, não vou ensinar o meu truquezinho. Que nada, gente. Tem que mais é que compartilhar. Quanto mais a gente compartilhar conhecimento, mais Deus dá pra gente. Quando eu comecei foi tudo tão difícil, gente. Eu lembro direitinho, assim, ó, que eu segui a Érica e a Catarina, né? Eu achava muito lindo, ó, colei. Por favor, a gente tem que limpar esse restinho de cola que fica aqui, tá? Pode, pode pintar com tinta. Ah, eu não tenho pérola, o que que eu faço? Pinta com tinta. Pega um recortezinho de feltro, né? Pode fazer o detalhe que quiser. É, aí a criatividade é mil. Pode mudar o olhinho, gente. Não precisa botar o olhinho assim. Pode botar o olhinho bordado. Bordadinho dormindo, bordadinho acordado, né? Eu quero comprar e enxergo pouco para fazer. Linda, tô amando. Ah, Margarete, se você quer comprar, Margarete, entra em contato comigo pelo inbox. Daí a gente pode conversar, tá? Mas assim, ó, aqui, né? Ah, e faltou um detalhe. Aqui falta uma pérola, gente. Vamos botar uma pérola ali também. Né? Eu acho que ela dá um acabamento ali na tua peça. Vamos largar uma pérola ali também. É meia pérola, desculpa. Ó. Tá vendo? Tá pronta. Tá pronta a nossa capinha de celular. Olha só. Já temos duas. Vocês estão vendo que nessa aqui eu coloquei a minha etiqueta? Tá? Quem tem etiqueta, que fez etiqueta, né? Que faz para a sua marquinha. Coloque, gente. Coloque a etiqueta de vocês em tudo. Fazer propaganda é muito bom. Às vezes as pessoas, ai, que lindo. Quem fez? Ai, pois é, nem lembro de quem eu comprei. Aqui atrás tem o nome, tem telefone. Olha lá, ó. Né? Fazer etiquetinha. Então, terminamos. Terminamos o nosso marcador de páginas. Eu vou subir um pouquinho aqui agora, tá, gente? Para vocês me olharem um pouquinho melhor. E eu poder olhar o que vocês estão fazendo. É, ó. O chaveirinho. Tudo vocês vão fazer com o mesmo molde. Tá? Não sei se deu para entender. Vocês conseguiram entender. Ficou bom. Ai, talvez o coração subiu. Muito obrigada, gente. Sabe que a Moni me disse, ou a Ju me disse, eu não lembro agora, é que a gente não ia querer acabar. Realmente. Eu não sei nem quanto tempo eu estou em aula. Não consigo ver, tá, gente? Quanto tempo eu estou em aula, eu não sei aonde se veja. Mas, realmente, assim, ó. Não dá vontade de terminar. Obrigada pelos corações. Eu tenho que agradecer. Obrigada pelo Lindona. Gente, eu quero agradecer, assim, ó. Do fundo, do fundo do meu coração. Cada uma que desprendeu um tempinho para ficar aqui. Para dar uma passadinha. Para dar uma espiadinha. Que acompanhou a live toda. Ou que não pode acompanhar, que vai acompanhar depois. Que vai ver depois. Gravado. Muito obrigada mesmo. Obrigada pelos corações. Gente, ó. Deu uma hora e vinte. Obrigada, mãe de seis. Eu tinha me programado de uma hora a uma hora e meia. Então, objetivo cumprido. Muito obrigada mesmo a todos vocês que estão aí. Obrigada a Wilson. Obrigada a Isis pela oportunidade de fazer parte de um grupo de artesas maravilhosas. As artesas da Feu do Fácil. Obrigada, Natália. Obrigada. Natália é minha aluna aqui, gente. Das aulas presenciais. Obrigada. Obrigada, Nina. Obrigada, Eliane. Juliana. Euzinha. Quem conversa não dá vontade de terminar. Realmente, parece que a gente não vai conseguir dizer tchau, gurias. É uma coisa muito triste. É muitos corações subindo. Eu já estou aqui a mil, tá? Na primeira vez. Isso foi a minha primeira live também. Silça Santos. Obrigada, gente. Obrigada. Eu acredito que cada passo dado aqui em frente vai ser melhor. A gente vai aprender mais. Obrigada, Cássia. Obrigada, pessoal do Peru. Roselene. Anicama. Obrigada por estarem presentes aqui, tá, gente? Mas está na horinha, né? Vocês viram? Meu filho estava por aí. Está lá na vizinha. A vizinha catou ele para mim. Eu já vou começar a pensar na próxima aulinha. Então, a pedido ali. Como teve um pedido, a gente vai fazer vazinhos de suculentas. Vou providenciar para vocês. Tazeneide vai ser especial para ti aí, amiga. Vazinhos de suculentas para a gente poder decorar a nossa casinha, né? A gente merece. Tá bom, gente? Então, tá bom. Muito obrigada. Vamos lá. Quem salva o molde, faz a pecinha. Quem fizer... Quem usar o molde para fazer qualquer pecinha, tá, gente? Se for fazer o porta celular, bolsinha. Se for fazer o chaveirinho para pendurar na bolsa. Se for fazer o marcador de página. Qualquer pecinha que fizer, grita, tá? Um detalhezinho só. Para quem está fazendo o marcador de página, por fazer, eu uso 30 centímetros de elástico, tá, gente? Um elástico de 1 centímetro. Eu uso 30 centímetros, tá bom? Beijo, beijo, Nina. Beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada uma de vocês. E dê muito, muito amor e muita bênção, tá? Beijão, beijão. Tchau, gente. Fui! Tchau, gente.